Música O Universidade em Foco está de volta e eu converso com o professor Arthur de Miranda Neto do Departamento de Engenharia daqui da Universidade. Nós vamos continuar falando sobre veículos inteligentes. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela presença. E hoje a gente vai falar sobre a caixa preta dos veículos inteligentes. Fala um pouquinho como que surgiu esse projeto. Sim, com prazer. Bom, caixa preta para veículos inteligentes, bem interessante. A ideia, nós estamos falando de um projeto ainda assim pluridisciplinar, no qual existem questões que ultrapassam as questões de engenharia, e dentro dessa perspectiva, nós começamos a olhar quais seriam os desafios de futuro relacionados ao veículo inteligente. Certo. Quando nós pensamos em caixa preta, diretamente nos remete aos aviões. Sim. E para que serve a caixa preta? Ela serve para entender um pouco melhor o que aconteceu em determinado evento. Então, quando nós vemos na televisão, normalmente um acidente, e busca-se então a caixa preta para entender, a partir dos dados registrados, o que aconteceu. Então, a ideia do projeto é nessa mesma linha. Entendendo que, como nós bem dissemos na nossa conversa anterior, que os carros hoje não são mais os carros convencionais. Eles se transformaram em robô sobre rodas. Então, significa dizer que eles têm sensores que observam o ambiente. Essas informações são traduzidas por computadores em ações. E aí, nos leva a uma importante questão que é, essas informações todas, será que elas precisam ser armazenadas? Porque, afinal, acidentes podem ocorrer. Tá. E os dados da caixa preta dos veículos inteligentes, quem serão responsáveis pelo armazenamento desses dados? Interessante. Essa é uma questão em aberto ainda. Então, por exemplo, se nós pensarmos nos grandes projetos que acontecem hoje pelo mundo. Aliás, tem uma empresa bem famosa, como, por exemplo, a Tesla. A Tesla, que é fabricante de veículos elétricos e inteligentes, veículos autônomos, recentemente passou por um acidente. E a primeira coisa que foi feita foi analisar esses dados. Agora, veja, a análise desses dados precisou de uma ação do construtor, precisou de uma ação da Tesla que cede os dados. Então, veja só, a questão é bem relevante de quem são os dados que estão sendo armazenados. No contexto de veículos inteligentes, nós podemos traduzir o termo caixa preta mais para registradores de dados. Esses registradores de dados já existem há muito tempo. Esse projeto, o diferencial do projeto proposto por nós aqui da UFLA foi justamente encontrar uma diferença do modelo atual por uma proposta nova, que é o seguinte. Os registradores de dados hoje, eles armazenam o que nós chamamos de dados brutos do veículo. Ou seja, os dados gerados pelos diversos sensores que existem hoje no carro. No entanto, nós estamos tratando de um sistema que é um robô. Ou seja, lembra que eu falei? Os sensores interpretam a cena. Essa informação, então, é traduzida em ação. Significa dizer que, então, existe uma decisão que é tomada pelo sistema. E justamente a proposta que nós tivemos foi como armazenar a decisão do sistema. Bom, então, a questão, nós temos colocado isso como questão de quem são os dados. Nós, inicialmente, imaginamos que passa pela regulação do governo. Ou seja, é uma questão de Estado. É o Estado que vai ter que determinar quais são as regras para esses dados. Porque os dados, eles não podem ser somente das companhias, das empresas que geram os dados. Por quê? Porque, no final das contas, eventualmente, num caso de acidente, eu estou num carro. E aqueles dados, será que eles realmente são da companhia? Ou eles são dados que são de minha propriedade? Sendo o dono do veículo. Sendo o dono do veículo. Ou estando em um veículo que passou por um acidente. Então, quer dizer, é preciso pensar sobre isso em nível de Estado. Diante de tantos fornecedores de tecnologia, é preciso que o Estado, então, regule. Para dizer assim, olha, em algumas circunstâncias, os dados deverão estar abertos. Ou seja, talvez passando via um pedido pela Justiça, não sei ainda. São questões em aberto. Mas que essa questão é bem relevante, ela é porque, no caso de um acidente, como a gente vem falando, existem implicações, tanto do direito civil, por exemplo, bateu, quebrou alguma coisa, tem que pagar, quanto do direito penal. Infelizmente, se alguém perde a vida, existe uma questão penal a ser respondida. E não necessariamente a culpa é do condutor, mas foi o sistema que decidiu. Então, essas questões, vejam, nos levou à proposta de um registrador de dados, que nós chamamos de caixa preta, para veículos inteligentes. Foi uma proposta bem aceita pela comunidade. Nós já temos, pelo menos, duas dissertações de mestrado defendidas na UFLA, que tratam dessa questão. Então, fizemos já a publicação internacional e isso acabou me levando para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, para passar uma temporada estudando com alguns colegas lá, como poderiam ser respondidas algumas das questões relacionadas a esse tema. Professor, com todo esse processo de carro inteligente e todas as pesquisas relacionadas a eles, o que o futuro nos reserva? A gente falou do futuro. Novas profissões, por exemplo, porque é uma gama de muitas questões. Sim, é verdade. E as profissões. É interessante, porque, no final das contas, a gente sempre tem que remeter à nossa origem. Por mais que seja um projeto de pesquisa, nós estamos dentro de uma universidade e essa universidade forma pessoas. E a UFLA tem conseguido formar bons profissionais para o mercado. Com essas questões, vejam, olha quantas oportunidades de futuro vão aparecer. E por isso eu convido a todos os jovens que estão assistindo a se prepararem para essas oportunidades. Vamos pensar, nós estamos falando de registradores de dados. E nós falamos também de um projeto pluridisciplinar. E essas questões, quando envolverem acidentes, envolvendo veículos inteligentes, vão precisar também de profissionais de várias áreas. Vamos pensar, aconteceu um acidente, então a primeira coisa é que nós teremos que ter acesso a esses dados. Então, se eu vou ter acesso a esses dados, eu vou precisar de um técnico especialista em veículos inteligentes para poder olhar para os dados e chegar a alguma conclusão. Ou seja, pegar esses dados e reconstruir a cena naquele momento em que aconteceu, porque os sensores conseguem enxergar e armazenar a informação, para dar elementos tanto para um advogado ou para um juiz, para que a decisão seja tomada. Agora, veja, eu fico imaginando lá no futuro, né? Hoje não tem nenhum caso como esse, mas imagina a Polícia Federal, que tem feito um bom trabalho no Brasil, por exemplo. Quem sabe, no futuro, a gente vai olhar lá na lista de concursos, perito em veículos inteligentes. Porque caso aconteça um crime ou um evento em que envolva a Polícia Federal e um veículo inteligente, alguém especialista vai precisar responder a isso. Não somente em termos de concurso. Você pode ser uma empresa de serviços nessa área, em que uma pessoa física, um advogado ou o próprio juiz pode querer contratar para responder as questões. Aliás, existe o serviço de perícia que você pode contratar, né? Outras questões de futuro que não envolvem só o registro de dados, mas a Polícia Civil também, no nível do Estado, vai ter que ter especialistas nessa área. Os DETRANs, no futuro, em alguns estados, é obrigatória a vistoria periódica do carro. Quem vai vistoriar esses carros inteligentes? Com um monte de sensor, com questões um pouco mais complexas a serem respondidas. Do pessoal da área do direito, né? Ou seja, quem serão os advogados do futuro que vão ter condições de responder essas questões, que serão bem complexas e, assim, criar suas teses de defesa. O pessoal da administração e economia, como é que eles podem criar os modelos relacionados aos negócios do futuro? Que adaptações as empresas existentes hoje precisam ter para que elas estejam bem colocadas no que nós chamamos de quarta revolução industrial, que já acontece. Então, existe um campo de oportunidades relacionadas ao tema veículos inteligentes? E, para dizer, nós não falamos em nenhum momento sobre isso, e esse é um outro tema que daria para conversar bastante, é que o veículo inteligente, ele é muito fortemente dependente da infraestrutura. E a infraestrutura, nós temos traduzido, e vocês já devem ter ouvido falar, de cidades inteligentes. Então, é a mesma coisa. Nas cidades inteligentes, também teremos tantas outras demandas de oportunidades, e os nossos alunos têm que se preparar, e nós, professores, pesquisadores, temos, na UFLA, tentado entender um pouco mais sobre essas questões, e dentro da nossa atividade, em sala de aula, nos projetos que colocamos para os alunos, dar essa experiência, essa vivência um pouco, para que eles possam ser competitivos no futuro. São muitas possibilidades, né, professor? Sim. Eu agradeço mais uma vez. É um prazer. E quem quiser conhecer o projeto, tem um site, né? Sim, tem um site, o Laboratório de Mobilidade Terrestre, né? Tem o nosso site, que é www.lmt.ufla.br Então, o L, o M e o T é de Laboratório de Mobilidade Terrestre. E lá, quem visitar o nosso site, tem algumas informações básicas sobre as áreas principais que nós pesquisamos, e mais do que isso, você vai encontrar as pessoas, porque são essas pessoas, aquele time que está lá, que tem, de verdade, gerado tantas transformações na nossa comunidade e que, quem sabe, no futuro. Obrigada, professor. Obrigado a você. Universidade em Foco fica por aqui. Até mais.